Receita fácil de sorvete para pets Para essa receita você irá precisar de sachê, petisco, um pote ou um brinquedo recheável Coloque todo o sachê em um recipiente, acrescente os petiscos em pedaços e misture bem Coloque a mistura na forma ou no brinquedo recheável Leve ao congelador e quando pronto é só oferecer para o seu pet É uma ótima opção para o seu pet se divertir e se refrescar em dias quentes